Eu vim para Paraty em 2011 e o meu contato mais significativo com a Flip na verdade acontece em 2017. Até então eu participava da festa, participava das casas parceiras, assim, como turista, digamos assim. Mas em 2017 que foi a Flip que ficou conhecida como Flip Preta, que foi logo depois da manifestação que teve das intelectuais negras, reivindicando esse espaço de militância mesmo, reivindicando esse espaço de presença de escritores negros. E em 2017 acontece essa virada que tem uma presença considerada, assim, de escritores convidados negros e o público também. O Paraty foi tomado, assim, de um público preto. E eu acho que foi essa Flip que me impactou bastante, porque eu consegui ter referências, eu consegui ver significado pra mim na Flip, né? Consegui ver escritores negros e eu tava vindo de um processo que eu tinha resgatado minha escrita, tinha resgatado minhas poesias, tava começando a escrever novamente ali por volta de 2016. Eu havia participado de um prêmio do Sesc, eu fui finalista com uma poesia. Então, essa Flip, pra mim, ela, como se ela me abrisse um caminho, me mostrasse um caminho, um caminho possível, digamos assim. A partir dessa Flip eu comecei a perceber que era possível enveredar por essa trajetória da escrita, né? Porque eu vi que tinha escritoras pretas que estavam ali no palco. Enfim, teve um episódio, né, que foi muito marcante, que foi da professora Diva, né, na mesa com Lázaro Ramos, que foi pra mim muito marcante. Eu desabei ali, eu acredito que muitas pessoas choraram bastante. Então, foi uma Flip que marcou muito e significou pra mim um caminho aberto, né? Demorei um pouco ainda, né, a fazer, a dar os primeiros passos aí na escrita, mas a minha relação com a literatura, a minha relação com a escrita, a minha relação com a minha vida profissional mudou completamente a partir dessa Flip. Flip 20 anos. Vidas que transformam lugares, que transformam pessoas. Escreva conosco essa história. Faça parte da Rede Amiga da Flip para continuarmos transformando juntos os próximos 20 anos. Acesse flip.org.br e faça sua doação. Próximo. 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 Tchau.